Estou de volta e hoje é pra falar sobre os editais de 2020, coronavírus, como passar e eu ainda poderia acrescentar como vencer o medo. Olha só, primeira coisa, editais de 2020 que você precisa ficar extremamente atento. Vamos lá, vamos falar aqui dos concursos de cartório. Cara, primeiro, prova de Alagoas pela segunda vez em menos de seis meses foi cancelada. A primeira porque houve um erro da banca, a segunda por conta da pandemia. Então, o que eu espero? É o seguinte, o Brasil deve estar voltando pro rumo aí daqui mais ou menos uns 30 dias. Eu acredito que no início do segundo semestre nós já teremos essa prova de Alagoas, isso se ela não for marcada antes. Mas pelo menos ali pra agosto, setembro, eu já aguardo essa prova. Bom, prova do Mato Grosso do Sul seria dia 19 de abril, seria 19 de abril, foi desmarcada. Acredito também que início do segundo semestre já estará rolando essa prova, início do segundo semestre. Beleza, cara, e é isso mesmo, tá? As provas serão encavaladas, pode ter a mais absoluta certeza disso. Além disso, então tá, essas duas provas foram desmarcadas. Prova de Rondônia, concurso pacatório de Rondônia, seria dia 14 de junho e a prova foi desmarcada. Eu acredito que o estado de Rondônia não quis deixar a galera na indecisão, mas essa é uma prova que, de repente, até daria pra ter segurado a data, porque me parece que se você pensar, ó, abril completo, maio e junho, dois meses e meio, é bem capaz que tudo já esteja normalizado. Mas acredito que a banca foi prudente pra não deixar o pessoal na dúvida. Porém, eu acredito que ali em agosto, setembro, já vai rolar essa prova de Rondônia. Então, eu tô apostando, ó, que ali entre agosto e outubro, nós vamos ter prova de Rondônia, nós vamos ter prova de Alagoas e nós vamos ter prova de Rondônia, prova de Alagoas e teremos prova de Alagoas, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Beleza. Aí o que acontece? Quais são os editais que vão sair, além dessas provas aí? Edital de São Paulo vai sair, edital de São Paulo... Ó, tão logo voltem os trabalhos no Tribunal de Justiça de São Paulo, vai sair o edital. Vai sair o edital de Minas Gerais, também comissão formada. Então, só aí nós estamos falando de cinco provas, tá? Só aí nós estamos falando de cinco provas. Além disso, você tem que pensar também no edital de Minas Gerais. Então, São Paulo tem que pensar no edital de Minas Gerais. Caraca, é muita prova. Se ligou no movimento? Bom, aí você pensa também, você pensa também que deve ser realizada até o final desse ano a prova oral do Rio de Janeiro, a prova oral do Rio de Janeiro. Nós vamos ter escolha de cartório na Paraíba. Escolha de cartório na Paraíba. Rapaz, 2020 está movimentado. O segundo semestre deve ser o segundo semestre mais louco dos concursos de cartório nos últimos tempos. Então, você tem que estar extremamente preparado. Pensando justamente nisso, inclusive, dia 13 agora, dia 13 de abril, vai começar a quarta semana da aprovação do concurso de cartório. Aqui embaixo vai ter um link para você se inscrever e eu recomendo demais, tá? Nessa semana, nós teremos literalmente a melhor programação que eu já fiz na minha vida para aprovar você em concurso de cartório gratuitamente no sofá da tua casa. Eu vou abrir o jogo sobre coisa que você não escuta em outro lugar. E você sabe que quando eu falo que eu vou abrir o jogo, eu abro mesmo, ok? Serão sete lives pela manhã no meu Instagram e cinco lives à noite. Vai ser um negócio poderoso. Confere a programação. Aliás, eu vou fazer um convite para você aqui. Amanhã, às 5h59, no meu Instagram, eu estarei ao vivo, porque vai começar uma sequência de aulas de ouro lá. Primeiro, às 5h59 da manhã, eu vou falar sobre como vencer os seis medos que destroem a sua vida. Cara, esse negócio vai acontecer, anota aí na tua agenda. 5h59 é o vivo. Então, já programa. Link para o Instagram, vai estar aqui embaixo também. Mas só para você saber, aqui ó, esse é meu Instagram, paulomachado.oficial. Perfeito? paulomachado.oficial. Beleza. Mas não para por aí não, tá, gente? Não para por aí não. Depois vai rolar uma aula. Depois que acaba essa, na sequência, já rola uma aula, um treinamento intensivo para a primeira fase de concurso de cartório e para o AB, através de questões e dicas práticas. Questões inéditas, inclusive. Depois que acabar esse treinamento para a primeira fase, na sequência, ó, lembra que tudo começa assim de 59. Na sequência, já começa um treinamento para a segunda fase. Treinamento para a segunda fase, através de questões discursivas. E depois de acabar essa aula para a segunda fase, começa um treinamento de alto impacto para a prova oral, através de perguntas e respostas. Tudo isso começando às 5h59 da manhã, aqui no meu Instagram, ok? Então assim, cara, acorda amanhã para você acompanhar, porque é só para quem assistir ao vivo. Não vai ficar disponível, tá? Não vai ficar disponível. Então, coloca o teu despertador aí e acorda 5h59 para assistir. Depois que acabar essa live sobre hábito, aí eu começo já a falar sobre a primeira fase, depois a segunda fase, depois a prova oral. Perfeito? E à noite, às 20 horas, ainda vai ter uma live surpresa no meu Instagram. Perfeito? Então se liga, fica extremamente presente. Aliás, aqui tem uns grupos para você participar do Clube do Hábito e do Clube da Aprovação. Então, vai ficar o link aí do WhatsApp. Então está cheio de link para você aí, tá? Tem o link da semana, tem o link do grupo do WhatsApp, das redes sociais. Legal. Senhores, então assim, sobre como passar nesses concursos, aí eu quero te convidar para participar justamente dessas lives que eu acabei de comentar. Eu te falei sobre os editais de 2020, fora outros aí que eu penso que vão sair, como como o do estado de Goiás e outros estados aí que já estão bem próximos de soltar edital e que vocês ainda não estão sabendo. Vou fazer um outro vídeo para falar sobre isso aqui. Perfeito? Ó, deixa no comentário aqui o que você gostaria de saber sobre o concurso de cartório, sobre passar na primeira fase da UAB ou, sei lá, outro concurso ou sobre A. Deixa aqui uma pergunta para mim e eu vou responder cada uma delas, tá? Então, ó, beijo no coração, tamo junto e lembre-se, ó, cara, quando desistir não for uma opção, a sua aprovação será absolutamente inevitável.